bom então aqui está as novidades galera lembrando para vocês aí ó que deu um play já deixa o like comenta para saber que você esteve aqui e se não for inscrito se inscreva no canal aí ó a gente tenta fazer aí um conteúdo aí de quem gosta de ônibus para quem gosta também a gente faz aí com muito carinho aí muita dedicação beleza deu play deixa o like e comenta aí para mim saber se não foi e aí meu beleza ônibus e ruas aqui sérgio moreira com vocês garagem mob brasil são paulo o garagem alvarenga o mais novo lançamento aqui na garagem olha só eu nem acreditava que eu fosse ver gente mas aqui está aí ó caiu milênio 5 opa caminho 5 já tem mas aqui caiu milênio 5 aí com motorização aí euro 6 eu sinceramente não acreditava que eu fosse ver isso o caio aí o são paulo com ônibus ônibus euro 6 né até pelo fato aí da prefeitura ter feito a nova lei lá né dos ônibus elétrico que só seria o renovado ônibus elétrico né mas que bom que aconteceu de chegar esses ônibus aqui né então aqui chegaram duas unidades por enquanto né o que se sabe que são 55 e aqui tá 086 082 é antigo prefixo aí dos mondegos aí 2011 e esse campo belo e eu vou tentar fazer um vídeo para vocês aqui mostrando alguns detalhes a gente sempre acaba esquecendo de alguma coisa né estar aqui no lugar um pouco apertado mas vamos lá então vamos nós aqui entrando dentro do milênio 5 no chassi aí o 500 ua mas não é o 500 ua comum esse aqui é euro 6 gente eu não sei olha isso que lindeza e cilindro volante né esse painel maravilhoso vou ver se eu consigo ligar aqui ele não sei se tá com bateria o banco muito bonito parece ser muito confortável né a gente vê aqui mudança não muita na carroceria né mas no painel aqui a gente tem bastante coisa diferente aqui o salão já conhecido vocês minha mochilinha velha o banco do cobrador muito chique também no mesmo padrão ali do motorista vamos lá para mim não esquecer de nada aqui galera vamos mostrar aqui euro 6 né não é euro 6 as motorização mudou a potência dos ônibus cavalos aqui ó né podemos ver aqui ó ó ó 500 ua 29 38 29 38 é o que é um 29 toneladas 380 cavalos né diferente da antiga geração que era 360 era 29 36 agora são 380 cavalos isso é muito bom ajuda né potência torque e euro 6 que polui bem menos né então vamos aqui ver os detalhes ver os detalhes aqui não muda nada dos outros aqui eu percebi essa mudança aqui ó nesses botões bem mais bonito bem mais funcional aí de acender as leis do salão é não aqui é mais já falei bobagem parte de levantar subir ajoelhamento baixar suspensão muito interessante aqui tem um botão que eu não sei o que é esses ônibus eu sei que esse botão interessantíssimo aqui ó a gente vê que o câmbio é ZF né é um câmbio bem bem como é que eu vou falar que costuma ter uma forma boa né o câmbio ZF os carros costumam ser mais rápido o giro é mais rápido troca de marcha e ajuda né aqui o painelzinho Tureb tudo normal esse volante é uma coisa maravilhosa né gente gente eu vou ligar aqui só para fazer a leitura só para ver como é que acende esse painel olha isso se fosse de noite talvez seria mais se fosse de noite daria mais destaque né teve um amigo Jair que pediu para mim um mexe ali para você ver aí qual é a funcionalidade gente eu não vou mexer que eu não sei mas vamos ficar curioso aí vai ficar para uma próxima oportunidade eu tenho meu amigo Celso Moreira que eu tenho certeza que ele vai fazer no canal dele é no os vídeos dele no tiktok mas em outra oportunidade vou ver se eu consigo fazer eu quero mostrar mais o grosso do ônibus bom aqui vocês viram novo volante euro 6 um banco bastante confortável regulagem diferente eu reclamei muito da versão anterior a questão do espaço do motorista e eu posso dizer para vocês que eu acho que a Caio pensou nisso aí me parece que está bem mais espaçoso do que a primeira geração está bem mais espaçoso está no último aqui está bem legal bora aqui deixa eu ver aqui na frente eu não esqueci de nada eu creio assim vamos lá atrás para ver as novidades na parte de trás aqui é padrão da mob né já vi com o peteiro digital bom aqui o salão normal gente já conhecemos o salão né mas o que mudou aqui nesses euro 6 articulado aqui era a porta né mais ou menos nesse espaço aqui ficava a porta que agora no euro 6 ela passou para o fundo do ônibus eu não sei falar as palavras corretas mais devido aí os equipamentos aí da nova tecnologia euro 6 essa houve essa necessidade de mudança de posicionamento da porta que eu vejo com bons olhos eu acho bacana porque quem tá aqui da sanfona para frente vai descer aqui né e quem tá da sanfona para trás muita vez tem pessoa que tá lá naquele degrau e tem que vir correndo para cá não aqui mesmo ela já vai ó desembarcar então essa tecnologia eu acho que trouxe um acerto muito grande na minha humilde opinião certo então aqui gente não tem muito o que falar vou ali fora mostrar algum detalhe a mais do carro aqui é tudo igual os anteriores só a diferença mesmo é a porta né essa porta mais ao fundo achei que ficou bem acertado ficou bonito ficou bacana demais eu vou abrir a tampa do motor aqui para mostrar para vocês legal essa trava muito interessante eu não almocei ainda estou sem força para abrir aqui é o motorzão 380 cavalos você vê uma diferença muito grande dos motores anteriores aí eu não entendi nada de mecânica né só gosto de ônibus motorzão lindo 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 diferente né show de bola rapidamente aí só mostrar esse motor para vocês vamos fechar eu não vou ligar o carro né a intenção é mostrar a novidade então tá aí gente esse aqui tá piscando aí milênio 5 aí eu caio milênio 5 aí articulado ó 500 uá blue tech 5 minto blue tech 6 euro 6 na verdade eu tô achando na minha opinião que a Mercedes está devendo o adesivinho blue tech 6 igual tinha nos blue tech 5 né eu não vi nenhum ônibus com esse adesivo blue tech 6 não sei se vai ter mesmo né mas eu acho que eles deveriam fazer então essa é a novidade logo mais deve estar vindo mais algum carro aí coleguinha aqui procurando carro para trabalhar logo logo então a novidade é essa é muito esperado sabe a gente que gosta de ônibus a gente fica muito alegre de ver esse tipo de novidade né quem gosta de ônibus imagina quem gosta e quem gosta e trabalha com ônibus né a alegria é poder dirigir uma máquina dessa aí logo mais espero que isso aconteça então acho que eu falei aí o que deveria ter falado ele tá piscando aqui eu vou ver o que que é vou desligar gostei desse botão aqui do pisca-alerta esse aqui já é o outro carro então gente é isso o ônibus chegou eu acredito que não demora muito para ir para as ruas é só aguardar essa novidade aí e aqui chegou né chegou na garagem da Sambaíba também né mas todos estão então nós aí que gostamos de ônibus estamos no aguardo dessa máquina já vou pedir mais uma vez gente se vocês assistiram até aqui não deixe de comentar deixe seu like, comenta e se inscreva no canal aí que a gente faz aí tenta fazer a qualidade boa para vocês aí um grande abraço a todos espero que vocês gostem como muito bastante sobre essa novidade gente